Você veio inteiro, veio como o dia, livre como o vento, numa tarde fria, com um olhar brilhante, brilho de diamante, um coração quente. Feito um vendaval em mim, varreu as nuvens da minha surdão. E eu, me apaixonei perdidamente por você, agora sou, bem mais que sei, um ser amor. Amém.